Por que eu quero ser ator de cinema, televisão? Não sei. Sempre me acharam burro, né? Minha mãe, meu pai, meus professores na escola, todo mundo dizia que minha sorte era ser bonito. E eu entendi o que eles queriam dizer, que era só o que eu tinha. Então... Eu acho que eu quero provar que eu posso ser alguém, provar que eu posso fazer alguma coisa importante. E televisão é importante, cinema é importante. Com o tempo a gente vai deixando as coisas acontecerem como se não significassem nada, né? Mas na minha infância, eu cresci no interior, interior mesmo. A televisão praticamente não pegava, o cinema mais próximo era duas horas. Quando eu olhei aquela tela enorme do cinema pela primeira vez, eu soube, de repente, como a vida deveria ser. Estar ali significava estar vivo, sabe? E tinha alguma coisa me esperando. Eu peguei na mão de uma garota pela primeira vez no cinema. Dei meu primeiro beijo no cinema. Sei lá... O que eu sei é que eu sempre saio do cinema me sentindo melhor do que quando eu entrei. E aí... E aí...